Eu vou ensinar alguns Kandis para vocês, uns Kandis japoneses bem difíceis, tá bom? Presta atenção, aqui vai ser a aula, vai ser dentro do carro, presta atenção Esse Kandis aqui, ele é de bicicleta, bicicleta Esse outro Kandis aqui, ele é de casa, tá bom? Casa Esse outro Kandis aqui, ele é cachorro, tá? Esse outro Kandis aqui, ele é de banheiro, ok? Esse outro Kandis aqui, ele é de cozinha, ok? Muito fácil, né gente? Presta atenção Tem alguma coisa errada não para vocês? O que vocês acham? Quando a gente chega lá no Japão, aqui no Japão, desde o comecinho A gente logo não vai querer aprender os Kandis facinhos, vão memorizando Lógico que você vai memorizar, vai bater o olho nesse Kandis aqui Você não vai entender que ele é de bicicleta Você vai entender, lógico, que ele é de carro, né? Que é Kurumar Esse outro Kandis aqui também, você vai logo entender que ele é de yama Que é de montanha e não de casa, né? E você logo vai entender que isso aqui é Kandis de mizu, que é de água E lógico que não é de cachorro, né? É lógico que você olhando esse Kandis também, que é de iriguti, que é de entrada E não de banheiro, como eu falei É lógico que se você olhar esse Kandis aqui, vai ser de deguti, que é de saída E não de cozinha, né? Então, dessa mesma maneira que vocês aprendem o Kandis, é fácil Vão memorizando e assim como eu mostrei um Kandis e falei que o significado é outro Você logo já vai me corrigir Não, esse Kandis não é de cozinha, esse Kandis aqui é de deguti Você vai falar assim, aí eu mostro esse Kandis aqui, esse Kandis aqui, ele é de banheiro Você vai falar, não, esse Kandis não é de banheiro, esse Kandis é de iriguti, que é de entrada Aí eu mostro esse Kandis aqui, não, esse Kandis aqui é de misu Eu vou falar que esse Kandis aqui é de cachorro Você vai falar, não, esse Kandis não é de cachorro, esse Kandis aqui é de misu, que é de água Aí eu mostro esse Kandis e fala, não, esse Kandis aqui é de casa Você vai falar, não, não é casa não, esse Kandis é de yama, que é montanha Aí eu mostro esse Kandis e vou falar que, não, esse Kandis aqui é de bike, que é bicicleta Você vai falar que, não, esse aqui é de curumar Kurumaki é carro, né? Então, dessa mesma forma que vocês memorizam, gente Eu gostaria que vocês memorizassem esse título aqui, ó Esse título aqui é Jikotsugo Taishoko Jikotsugo Taishoko significa desligamento por conta própria da empresa, tá? Esse outro kanji aqui significa Kaisatsugo Taishoko Kaisatsugo Taishoko significa desligamento da empresa por conta da empresa Quer dizer, e aqui tá Taishoko Negai Taishoko Negai é pedido desligamento Quer dizer, Taishoko sair da desligamento e Negai está pedindo para sair da empresa Então, você memorizando esses títulos aqui Você jamais vai assinar esse kanji aqui Nesse kanji, você não vai assinar esse aqui Taishoko Negai Como se fosse a empresa que te mandou embora Muitas empresas que estão desonestas aqui no Japão Ela manda embora o trabalhador e pede para você assinar esse aqui, ó Taishoko Negai Taishoko Negai é você que está pedindo para desligar Sendo que se você está sendo demitido, você tem que assinar É outra coisa, não Taishoko Negai Esse aqui é Kaikotsuko Tsuchishô, né? Kaikotsuchishô Kaikotsuchishô significa carta de dispensa, carta de demissão Então, se a empresa está dando essa carta de demissão, que é Kaikotsuchishô Ela pede muitas empresas desonestas, pede para você assinar isso aqui Que é Taishoko Negai, que é você pedindo para desligar E quando a empresa está querendo desligar você, ela tem que te dar isso aqui, ó Kaikotsuchishô, que é desligamento por conta da empresa E não esse aqui também Quando a empresa está te demitindo, ela não pode pedir para você assinar esse aqui De Kotsukotai Shô, quer dizer que você está desligando por conta própria Então, se você gravar esses títulos aqui Vocês não vão errar nunca mais Essa matemática Se você gravar esses títulos na cabeça Igual vocês gravam esse aqui, ó Deguchi, Iriguchi, Mizu, Yama, Kuruma Lógico, se eu falar para você o significado que não significa isso E se eu falar que isso aqui que é bike, bicicleta Você vai falar que não, isso aqui não é bike Isso aqui é carro, você vai falar Então, da mesma forma que vocês memorizam esse Scandi fácil aqui na cabeça Desde quando chegou no Brasil, Japão Eu gostaria que vocês memorizassem esse daqui também para vocês Esse aqui é uma tarefa de casa Se vocês memorizar isso aqui Jamais vão errar Quando uma empresa desonesta quiser Quando está te demitindo Ela vai querer que você assine esse aqui Você vai falar Não, você está achando que eu sou besta Isso aqui está pedindo para mim desligar Sendo que vocês estão me mandando embora Eu não tenho que assinar Esse aqui está choconegando Não tem que assinar esse aqui E outra, se vocês estão me mandando embora Tem que ou fazer esse aqui Kaishatsugo Taishoku Nesse sentido Ou esse aqui Que é Kaikotsuchi Shoki Vocês que estão me mandando embora E não eu fazer eu assinar esse Taishoku Negai E não fazer eu assinar esse aqui Que é de Kotsugo Taishoku também Tá bom, gente? Então, presta atenção nesse título aqui Se vocês memorizarem esses títulos aqui Jamais vão errar Igual vocês já memorizaram com certeza Scandi de Iguchi Iriguchi Emizu Yama Kuruma Jamais vocês vão ser tapeados Se alguém falar que isso aqui é bicicleta Não é verdade? Então, aprendam aí Tá bom, gente? Não esqueçam esses kanjis Um abraço para vocês Tenham um bom dia Bye, bye